E o moço no coração da gente, tão de repente começa a chegar ali E de bandeiração, a vitória vai chegar e ele vai ganhar Neste grave faz a diferença, sua presença por onde passou E lá foi eu, lá foi, lá foi o Almasrá, governador São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo capital inferior São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, termos e governador São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo capital São Paulo, São Paulo, mas governador Brasileiro de São Paulo, queremos ser governador Milagre e eu correndo na frente A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre, como um pensamento Com o vento, lendo o vento, amor e laborei A vida é o vento, mas governador São Paulo é covas, governador São Paulo é mais São Paulo que a brincadeira São Paulo é covas, governador Brasileiro de São Paulo, queremos ser governador São Paulo é covas, governador São Paulo é mais São Paulo que a brincadeira Governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador Governador, governador, São Paulo, é mais São Paulo, capital, interior Governador, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador Governador, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador